Música Governo se aforça serviço administração e a sucucira Governo, língua-se ministério administração estatal, Ter Sané, assina acordo com a Universidade Nacional Timor-Lorçai onde reforça sistema serviço administração e a sucucira Ministro de administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, garante o acordo com a operação e a mudança do serviço administração e a sucucira Significa acordo com o apoio da administração e a direção da rua com o acordo com o secretário do Estado e o rendimento local que também reforça serviço administração O indivíduo, a monodemografia é ela Mas que era só se 2016 E da lá foi importância Estamos nem me dar lá até nem tem nem a população Por idade e aldeia dos sucucos nem a luz Na universidade Timor-Lorçai, nosso parceiro Mas que é a lei, mas que é componente do Estado União Pela ajuda do Ministério Ele é o Ministério da Missão Estatal Ele é a ligação da população Ele é a ligação do território nacional Ele é a ligação do território nacional Ele é o secretário do estabelecimento local O vice-ministro, ele é o apoio da administração Além dele, o reitor da Universidade Nacional Timor-Lorçai João Soares Martins Agradece-se-ba-governo Tamba o acordo ne Bele eleva estudante Sira Necapacidade Bainhir Halostazio Irasuco Sira Assinatura, acordo de entendimento Acordo de cooperação entre O NTL O Ministério da Missão Estatal A Tuka Kareliu O INUSA Partido do Serviço Amoto Apoio e também a administração Ele é a missão Irasuco Aldeia Sira Então, vantagem vou ter para o NTL Para ele ir para o meu departamento de ciência e admissão pública A Tuna A minha estudante Sira Bainhir Halostazio E a fato em Sucu Sira Caldeia Sira E Sira Bainhir Foi assistência Ajuda, moderniza o sistema de admissão E nós, a minha docente Sira Bainhir Halostazio A supervisão, apoio, discussão Troca a partir da experiência O Sira Bainhir Halostazio E o Sira Bainhir Halostazio Para a admissão A nível estático Tem que ser dinâmico Porque mudanças agora E a era digitalização E se a quer ser o Tuna Então, o Sira Bainhir Halostazio E adaptar para a modernização A avanços tecnologias Ainda não é que está aí Acordo de referência Se a que implementa Ihetinene O Duração Tinanhat Emerenciana Martins Marito da Costa Jemen